Hoje está mais forte, meu destino de sorrir, sorrir o que? Hoje é ele que sorrir e passar, o seu peito tomar as faladas, que vai se topar e se formou. Hoje é ele que sorrir,ный apobarabá, faz com a rir, o mundo da sala da vida, não tem o pão. Lá 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 lá, lá 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 Alô Pedrinho! Subiu pra mim O que eu preciso é cadar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Subiu pra mim O que eu preciso é cadar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Se eu pudesse a enxergar e lutar A para se gerar do mal Plutuar em água limpa Seria pra mim o caminho ideal E me notizar, eu vou Enxergar de uma vez o seu desejo Sentir a venta de uma classe O que eu preciso é cadar a dor Sorrir pra mim 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 Porque eu preciso é cadar a dor Surpreender o mal interior Eu não posso pegar aqui não, né? Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o facho verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Se eu pudesse a enxergar e lutar A para se gerar do mal Plutuar em água limpa Seria pra mim o caminho ideal E me notizar, eu vou Enxergar de uma vez o seu desejo Sentir a venta de uma classe Ele é bom, vale a mão Segura, segura Seu salto, seu corpo Seu salto é queimar Que salto em volta do mundo Voltei pra ficar, ficar Eu vi na mão Por onde eu posso A posse da moda não é fundar Quem marca a bobeira Embora e põe Valeu, valeu Marado de soro A bola de mar Sorre e soro Ninguém vai me mudar Ninguém tentou Ninguém vai me mudar Sem conseguir Alô família Me despegando daquilo ali Malandreando e o universo E no seu corpo da vida Foi o café Marado Marado de soro Eu vou vacilar Ninguém vai me mudar Ninguém vai me mudar Ele me ia rolar Sem conseguir E eu sou o meu caminho ideal Mas eu vou cair Amém É com isso que eu vou Vai Oh, eu vou por aí Sempre por aí E se o mundo é meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Marado de soro É por isso que eu vou por aí Oh, eu vou por aí E se o mundo é meu E onde quer que eu vá Segura 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 Seu santo Que o povo Seu santo é de bar Vamos jura Que salve Volta no mundo Voltei pra Vem cá Eu vim lá no fundo Eu vim lá no fundo Não posso Não posso Talvez Não pode Pra não Me mudar Quem marca A bobeira Engole E quem cantou sem conseguir Me escorregando daqui da linha Malandei, eu me venci Pelo seu corpo da vida, eu ganho também Malandro, eu não vou vacilar Me levar e voltar Eu me quei eu vou lá Sem conseguir Me escorregando daqui da linha Malandro, eu me venci Pelo seu corpo da vida, eu ganho também É por isso que eu vou lá Eu vou por aí, gente É por aí, gente É por aí É por aí Em qualquer lugar Malandro, eu sou É por isso que eu vou por aí Eu vou por aí Sempre por aí E esse mundo é meu É meu E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Malandro, eu sou pede, alaia, vaiá Alô, filpinho Alô, filpinho Alô, filpinho Alô, filipinho A menina Estão atrás do seu ecoar O samba se perfez O canto se vai reduzir O abismo sorriu também Samba É teto delírio De um compositor Que nasce da alma Sem pele e sem cor Com simplicidade Não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Ser uma vida natural O samba se olha no futuro No hospital Esse samba é pra você A criticar Querendo acabar É bonito de se ver No lado de lá Pra não te pedir Você não sabe mas tem a palavra Esse samba é pra você A criticar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba é pra você Do lado de lá Porque ela não há Pra não te pedir Você não sabe mas tem a palavra O samba O samba A gente não perde o prazer de cantar E o pior E o que faz o tempo vai silenciar A batucada no nosso cantante O samba O samba O samba se refiro O canto sem pai e luzinho Podemos sorrir outra vez O samba 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 Você não sabe, mas tem que aplaudir Você não sabe, mas tem que aplaudir Você não sabe, mas tem que aplaudir Traz uma panela na cozinha Tira aquela fita do fogão Pega a lata de guarda-farinha E o tabuleiro me assar Pega a lata de guarda-farinha E o tabuleiro me assar Quem não tem a reta não perde a linha O samba é preciso improvisar Ei, laia, 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 laia Vamos lá, gente Ei, laia, 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 laia Vai, laia, 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 laia Pegou sua aliança e deu pra outra mão Ele veio no menino para mim Não me disse a Deus igual na platina Juro que não ia voltar mais aqui Ai, laia, laia, laia Vai, laia, 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 O meu bom nome não morre, recolhe as suas migalhas na fazenda, meu anjo. Eu não visto a mortalha, enquanto não arrebante. Eu não visto a mortalha, enquanto não... Como é que ele? Meu castelo é, que será, que derrete na boca. Meu castelo é, que será, que derrete na boca. Lá, 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 estou avisado quem brinca com o povo se queima. Estou me preparando, querendo jogar, atira a beba. Eu acho que sim, sou quem quer, se o jogo é justiante e ela. Se alguém não duvida de vencer o mal, vou falar que teu castelo é. Se será, que derrete na boca. Meu castelo é, que será, que derrete na boca. Meu castelo é, que será, que derrete na boca. Música 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 Que prazer, que prazer, prazer